Ponte de Verdade É o Bernandinho DJ E fim de papo Bebi uma geladinha Com dois que sobrou Vesti na maquininha Só minhas três apertadas Escutei o barulhinho Quando eu olhei pra ela Milênio A evolução do som Os melhores Pidgens estão aqui Do outro lado Tem que aturar a gente Olha a filha Tô naquele bolo Que eu te manda É só a filha Que eu te manda o passinho O passinho da maquininha Milênio 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 Mais afeta Ganhei cinco Mas por aí Taba com cinco quantos Bebi uma geladinha Milênio 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 Investi na maquininha Somente três apertadas Somente três apertadas Escutei o barulhinho Que eu ganhei A evolução do som O passinho do som O passinho do som Tá ligado, moleque? Quem ganha tem o direito de ganhar Então por isso Tô dando o meu chamado Milenio, milenio Milenio